Bom, nós estamos aqui com a dona Marli, que foi presidente da BAU durante duas gestões e hoje ela é a primeira secretária da administração atual. Marli, como que está sendo o trabalho da BAU na comunidade brasileira e como a senhora vê o futuro e a expectativa para essa nova gestão? Como o Samba falou, o atual presidente que se retirou, a gente faz o que pode, ninguém pode fazer milagre. Nós não temos salário, é tudo trabalho voluntário. Eu sou mãe de sete filhos e avó de doze netos e eu arrumo tempo para sair e para ajudar. É como o Samba disse, se morre alguém, vem todo mundo para a BAU. Quando a gente chama para ser sócio, ninguém quer ser. Mas quando a miséria bate na porta deles, a primeira porta que eles batem é a nossa. E nós não podemos virar as costas para a comunidade, nós temos que ajudar naquilo do possível. E eu saio, pego doações com um, com outro. Então, eu acredito, está certo que o Samba talvez tenha tido algumas falhas, mas ninguém é perfeito. Nós todos, não, é como Jesus Cristo disse, quem não tem pecado quer atirar a primeira pedra. E eu penso o seguinte, estou fazendo fé nessa assembleia, nessa gestão. Eu fui presidente em 2004, 2005, peguei a BAU com 2 mil dólares e 10 mil dólares de dívida. Com 10 meses que eu estava na associação, eu botei 68 mil dólares dentro da associação e os 10 mil dólares de dívidas todas foram pagas. Em 2005, eu botei 65 mil dólares dentro da associação e fiz associação sem fins lucrativos, federal e estadual. Quer dizer, eu fiz o meu trabalho e a minha gestão junto comigo me ajudando. Então, eu acho que nós podemos levantar. Eu confio nessa diretoria. Não é só porque é de mulheres, não. É porque tem ali empresárias que tem lojas aqui. Tem advogada como a dona Flávia Martins. Ela é advogada em Nova Iorque. Eu confio que nós vamos levantar a reputação da BAU. Quando eu peguei a BAU, a BAU estava sem reputação nenhuma e com 2 anos lá dentro, eu levantei a credibilidade e a reputação da BAU. E tenho fé que nós vamos fazer outra vez. Eu desejo sucesso da nova administração e que agora eu deixo com a senhora as últimas palavras para a senhora convidar pessoas para serem membros da instituição. E se alguém quiser obter mais informações, qual o telefone e qual o contato que deve ter? O telefone da BAU é 973-344-4474. E a BAU está localizada na 5 da Merchant Street, Newark, New Jersey. E se precisar de explicações, de coisas, eu dou até o meu telefone privado, que é 862-588-9788. Eu vou tomar posse segunda-feira no City Hall como comissioner do Sinho Cirice da cidade de Newark. A minha filha já é comissioner do Parking Authority da cidade de Newark. E segunda-feira tomo eu posse. Amanhã tomou o bão, mas segunda tomo eu. Parabéns. E eu estou ali para ajudar toda a comunidade, velhos ou não velhos. Ok? Ok. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada.